Cloth Reaper do Caim de Gêmeos, é, finalmente chegou aí um dos Cloth Reaper que eu mais gostaria, né, porque eu não queria que fosse comandante de Pandora Então nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês um vídeo revelação da gameplay do Caim de Gêmeos, mais um vídeo revelação da skin da partida Tá linda, cara, tá linda a skin, pra quem gosta aí do estilo do Shura Sapuri, né, samurai, vai gostar da vibe da nossa partida de Coruja também Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen, de Saint Seiya Awakening Antes que eu falo sobre essas apresentações da skin e também, né, do vídeo revelação da skin e do CR do Caim Vamos para os Limbrex de segunda-feira, não esqueçam que hoje tá disponível para comprar dois bilhetes aqui do PVP Melee, super importante também Não esqueça de finalizar algum evento que você possa finalizar durante essa semana, tá certo? Resetou aqui também, ó, os upskill e ó, chegou aí a teninha, né, minha teninha que dá 2,555, um dia vai ficar com 4,555 também Aposta do Jamiel, então vocês têm até as 21 horas e 59 minutos do horário de Brasília pra fazer as suas apostas aqui, tá certo? O mercado também, pacotinho de 10 diamantes, não esqueça do seu pacote de 10 diamantes que eu já comprei E também ir lá no dividir e pegar mais as suas geminhas avançadas aqui E as recompensas adicionais que aqui oferece, que dá pra você pegar, beleza? Então, passada essa parte aqui dos Limbrex, se eu esqueci de alguma coisa, já vocês me lembrem, tá? Porque isso foi o que eu lembrei de vocês para... Enfim, vocês entenderam o lance que eu... Vamos lá, deixa eu repetir Isso foi o que eu lembrei de lembrar vocês, isso Agora, se eu esquecer alguma coisa, vocês me lembrem, tá? Aí nos comentários Então, vamos agora na skin do Caim de Gêmeos Deixa eu ver essa daqui E vamos fazer uma análise do CR do Caim de Gêmeos Então, o Bilibiri revelou esse vídeo aí pra gente O vídeo normalzinho do Caim com 144p E ele tá... Vou mostrar pra vocês Aí, depois que vocês visualizarem Eu vou quadro a quadro, né? Ação a ação Turno a turno Rodada a rodada Comentar com vocês Aí deu ataque, o Shun Minus foi lá Acertou lá o Shura O Shura foi Deu ataque no Shun E depois o Shura foi E eliminou Eliminou E o Shun, né? Tá lá brilhando Como se fosse revive Caim Tem aí os seus status aprimorados Rodada 2 Deu explosão galáctica Beleza Rodada 3 E tá podendo usar a explosão galáctica Novamente E com mais status aumentado Foi isso que foi apresentado pra gente Então vamos voltar aqui no Caim Deixa eu mostrar aqui pra vocês O que que foi de alteração No Caim Cadê Caim? Onde está você? Achei aqui Então vamos lá O Caim foi na skill 4 Que é a skill Uma das skill prioridades Pra ele ficar custo 0 no revive Não é o meu caso O meu ainda falta Alguns Caim copies Deixa eu ver se O Caim já posso subir aqui Falta 2 copies ainda pro meu Caim Ele já está na pool Então Essa skill aqui É referente a ele dar um revive Pros aliados E também Meu sonho é que subisse aqui o texto E também a quantidade de revive Que ele tem Então Ele começa com um revive Mas no level 2 Ele já pode conseguir reviver Um revive Isso mesmo No nível dos revive Dois cavaleiros E ele vai diminuindo o custo Do revive No meu caso aqui Eu tenho que guardar um de energia Pra ele reviver Senão ele não revive O ideal é level 5 Pra gastar Custo 0 Mas na época Eu dei prioridade A skill base dele Tá certo Enfim Feita aqui as apresentações Do Caim Do que ele vai fazer Vamos voltar aqui Ao vídeo E ir para o passo a passo Reduzindo aqui a velocidade Pra gente dar uma conferida Aqui no Caim Vamos lá Diminir velocidade Então deu ataque Ok O Shun Ele é Tipo assim O Shura Ele vai estar Com o mesmo defeito Porque o Shun Ele ainda É mais rápido Deixa eu ver O Caim Ele revive Quem está mais lento Deixa eu ver Quando uma unidade Ele é dado Bate por um inimigo De velocidade superior Tá Aqui ainda Ele está com o mesmo defeito Porque o Shun É mais rápido Do que o Shura Então ele não anula Né O O revive ainda Né Tipo assim Aquele problema De Só personagens lentos Vão ser revividos Ainda vai permanecer No Caim Porque Aqui o Shun Está mais rápido Do que o Shura Tá certo Porém O Shura Tem um impede Que revive E ele vai Executar O Shun E ele vai Ser É Revivido Ele vai ficar Com as luzinhas Lá do revive O que que eu achei Disso Paia Porque Pô É o lance Do Shura Que Quase ninguém revive Nesse game Né Temos o Caim Temos a A Marechal E temos a Saori Né Que poderia ser Que impeça Revive E o Agseus Também Só são Quatro personagens Que Que impeça Revive Ah tem uns Que revive naturalmente Kannon Albáfrica Né Então são muitos Sei lá A gente tem quase 200 personagens E somente Seis Eu acho que é muito Paia Ter tirado isso Uma beleza Né Eles quiseram Fizeram A Como é que fala Essa diferenciação Aí do Caim Ele revive De qualquer forma Ainda mais O Shura Agora Que tá Na sua Ascensão Já vai chegar O cara aí Pra tentar Neutralizar ele Mas é a meta Neutralizar sempre Os personagens Metas mais recentes Não que o Shura Sapuro Vai se tornar Mas outro detalhe Que eu gostaria De comentar Aqui com vocês É referente A que eu gostaria Que ele pudesse Reviver a qualquer Momento Com o Susserre Seria muito Mais OP Nem que ele tivesse Nem que ele tivesse Que gastar energia Em personagens Que fosse Mais rápido E tal Ou dar Asse uma ação Extra Mas inicialmente Ele fez isso Não é Grandes coisas Né Poderia ser Outro Buff Que ele poderia Receber com o Susserre Como reviver A qualquer Momento Né Os inimigos Que foram falecidos Antes Eles tivessem Que nem a Saori Não fica assim E já acelera A ação dele E ele já pode Atacar Enfim Poderia ser Uma coisa mais Da hora Uma coisa mais Roubada Afinal de contas O Kay Então revive Um pouquinho Problemático Né E a Marichal Tira Esse Essa diferenciação Dele Né Então a Marichal Fica como Melhor revive Ainda Só que a Marichal Mais Buffer E defesa Né Com shield Buffer Contínuo Kay Já fica Depois Com o controle Beleza Reviveu Aí Aceitei Né Ele pode Inclusive Ele poderia É Deixa eu até voltar Aqui Ver se ele ganha Algum buff Ele poderia Pelo menos Sei lá Agora Aqui ó Buff Ele não ganha Não Porque na rodada 2 Ele já estará Com buff No outro Exemplo Vai vir o Seiya Já vai ter dado Meteoro Nele aqui Só que eu não sei Se esse buff Como ele adquiriu Tá Porque os inimigos Não tem nada De explosão galáctica Aqui Como vocês podem ver Então como ele adquiriu Esse revive Não dá pra saber Mas ele vai ter um aumento De status Então aqui Ele tá com Ataque cósmico Mais 30 E esse status Aqui Que que é esse símbolo Aqui Efeito de crítico Por que que ele tem De efeito de crítico Ele é cósmico Gente Que loucura Mas enfim É 1% Nem conta Aí beleza Acho que ele não É um debuff Normal Deve ser isso daqui Algum Sei lá Que que é isso Mas ele vai usar Custo 2 Ele mostrou aqui Olha na rodada 2 Usou a explosão galáctica Bom lá A galáxia caiu Em cima dos inimigos Em cor rosa E beleza Ele recuperou Vida Né Aqui parece pouco Mas Em É Aqui é tipo Todo mundo é fraquinho Tá galera Então Talvez possa ser Alguma coisa Bem mais interessante Vamos ver o tanto De percentual Que que ele recuperou Ah foi bem pouco Olha o PV dele Onde tá Repurou nada Repurou nada Aqui o que que mostra É que ele tem Cool time né Esse aqui você pode usar Rodada sim Rodada não Então Aqui tá mostrando Que tá na rodada 3 E ele Pode utilizar novamente A explosão galáctica O inimigo tá com Um negocinho aqui só Era pra ter acertado 3 Só que ele recebeu Um muito bônus de status Né Então o PV dele Foi absurdo aqui Ele teve um aumento De PV muito alto Aumentou aqui O ataque cósmico dele Se eu não me engano Aumentou a velocidade Dele bastante Né De 9 Foi pra 395 Velocidade 9 Uau Então ele aumentou Muita velocidade O que que ele vai fazer De vantagem com isso Eu não sei Né Mas pelo menos Ele já vai poder Fazer o que O seguinte Eu acho Que pode ser tipo O Ayakos Né Essa parte aqui Do Ayakos Cadê Ayakos Ayakos aqui ó Lembra que o Ayakos Ele puxa lá A speed Do Quando ele usa Ele fica muito rápido Durante uma ação Ele pode ser Isso daqui Ele usa A explosão galáctica Tipo Na rodada Na próxima rodada Ele fica super rápido E já usa A explosão galáctica Novamente Fazendo com que o inimigo Seja sugado Pela outra dimensão Então seria Uma estratégia Mais para Agilizar O O Kayn Para dar mais controle E é isso Que acontece Com o CR do Kayn Bem simples Eu Não gostei Inicialmente Acho Mas Me flop Né E Esperaria mais Principalmente Do Revive dele Né Eu teorizava Que ele poderia Dar Alguma espécie De Além da outra dimensão Dar algum Debuff Adicional Nos inimigos Como Diminuir Acerto de status Diminuir cura Bloqueio de cura Todo mundo Tivesse marcado Né Pelos selos Dimensionais Do Kayn E Pelo que parece Ele pode ter O buff Referente a quantidade De selos Nos inimigos Não dá pra saber Ou ele ganha Esse buff Depois que ele usa A explosão galáctica Esse dano Pode ser roubo de vida Né Que ele recupera PV bem Mé aqui Pode ser roubo de vida Também Não tem nada a ver Com o CR dele E aqui Tá aqui Os dois buffs dele Velocidade E ataque cósmico Tá vendo Em cima Ele não tinha Ele tinha as espadinhas Então É isso que ele Vai ganhar Vamos ver se esse dano Adicional de ataque cósmico Vai ser interessante Ou ele ganhar PV Também é interessante Pra ele ficar mais Tanker Ele já é um personagem Super tanker Principalmente na rodada 1 E rodada 2 Que ele tem redução De dano De 40% Na rodada 1 E 20% Na rodada 2 E é isso Referente ao Caim Agora Indo para o segundo vídeo Nossa Esse segundo vídeo Aqui tá Olha aí Essa Mãe do tema Olha essa Mãe do tema Que isso Dia das mães mesmo Essa mãe É mãe foda Então vamos lá Essa aí é a skin Lindíssima Da mãe do tema Continuando aí Aqui tá Vezes 5 Pra vocês verem Mais câmera lenta Vamos acelerar Normal Pra vocês verem Normal Eu vou deixar Lá no meu canal De lives Eu deixei os dois vídeos Lá no meu canal De lives Se vocês quiserem ver Depois Compartilhar Somente o vídeo Fiquem à vontade Esse aqui é melhor Óbvio né Vai melhorar Esse canal aqui também Então ela vai ali A coruja É a asa dela Que vocês puderam ver Achei o efeito Muito legal Ela derrota os fantasminhos Do MDM Acho que é os fantasminhos Do MDM Ela tá muito Eng Ela é os fantasminhos Do MDM Ela tá muito Avatar Linda de Eng Aí vem a coruja Cadê a coruja ali É quando você clica Em cima do personagem Então a coruja É o escudo dela Foi muito bacana Esse detalhe Agora vamos pra gameplay Então é quando ela Puxa o ataque Na sua skill 4 Aqui é o seu Ataque básico Talvez Aqui é o olho Da coruja Ficou vermelho Que eles adoram Colocar vermelho Ou azul As paletas de cores Da Tessante É bem limitada É vermelho É azul E ela foi vermelho Mas ela é vermelho E preta Nossa Tá muito estilosa E é isso A skin da Parte de coruja Eu achei muito Foda A skin da parte De coruja E é isso galera Esse aí então Foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Talvez hoje eu faça live Não sei Ou amanhã Tô precisando subir no ranking Não joguei Do Ares Galácticos Nesse mês Nenhum momento Mas talvez eu faça Se eu tiver de boas Mas é isso Gostaria Ou amanhã Fala aí O que vocês acharam Do CR do Caim Se eu interpretei Alguma coisa errada Deixa aí nos comentários Também Ele deve chegar No servidor de teste Quinta ou sexta-feira Pra gente fazer Conteúdo pra vocês E a parte Do de coruja Já deve chegar Ela no servidor chinês Porque a parte Deve chegar Essa semana Lá no servidor chinês E obviamente Eu tô gravando Esse vídeo Antes das 10 horas Então vai ser confirmado O Afrodite Divino Então eu já vou deixar Aqui os vídeos Indicações pra vocês O guia de gameplay Do Afrodite Divino Dicas Parceiros Combos Cautes Build de Cosmo De Sugestão de status Um vídeo aí Com bastante informação Do Afrodite Divino Pra vocês Jogar-te lindo com ele Também temos a Pártida Tá certo O guia de upskill dela E também temos O O Afrodite Divino Nos duários galácticos Que a gente só pode prestar Nos duários sagrados Tem ele Sem sangramento E com sangramento Aqui no canal Pra quem não viu Fica à vontade E também temos aí O que eu achei Da Pártida De Coruja Hoje à noite Eu vou apresentar Uma enquete Onde Eu falei Quem que vocês preferem Pártida ou Afrodite E vou responder Os comentários Em vídeo Alguns comentários lá Da postagem Que eu fiz lá Na minha aba Comunidade Então Pra você não perder Esse vídeo Quando ele sair Lá por umas 6 7 da noite Então pra você não perder Esse vídeo Por isso que eu sempre lembro Não esqueça do like Se inscrever E ativar o sininho Pra quando o vídeo sair Você ser notificado A gente ver aí Por que a galera Quer a Pártida Ou não Ou prefere a Afrodite Ou não Nesses dois personagens Que provavelmente Terão um investimento Muito alto Afrodite Por ser uma Afrodite Mesmo E a Pártida Por ser uma EX Vou ficando por aqui Um bom início de semana Pra todos Valeu e fui Transcrição e Legendas